Vamos arrebentar, moçada! Agora a galera pulando, saindo do chão, ô, com harmonia! Que ninguém é na dona, que ninguém é na dona, arrebenta! Tia! Tchau, 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 tchau! E querer, e querer, e querer, e querer, e querer, E querer, e querer! E querer nada, arrebenta! Armonia Oh, deslizá Ah, ah Querer, querer Querer, querer Querer, querer Chica! Hora Hora Um, dois, três Armonia Geraldo Silva do Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL E embaixo, uva Em cima, uva Pro lado, uva Pro outro, uva Embaixo, uva Em cima, uva Devagarinho, devagarinho Uva Olha que uva Cabrinha Olha que uva Que uva Levanta a harmonia Tchumana amado Essa menina tá tirando onda aqui, neguinha Com a vida de Marisião Sabia o que fazer, já que não tinha dinheiro Mas com a cara de pau Isso sim, eu sou legal Leva a vida na esportiva E é que toda essa estreia Passa de uma brincadeira Resolvi dar um malé Parou na ponta, abriu a porta No estante, me liguei E quando olhei pra frente De cara, cabalei Se bem salvo, gritei Sai do chão, galera E uva Olha que uva Olha que uva 200 quilos e 50 Que era só de pedagão Com o barco no chão E essa menina não se enxerga Cheia de cozinora Os paramos é observar Moleque, isso não pensa em você Só vou de lua, caraca Eu sou E uva E uva Olha que uva Olha que uva Olha que uva Com a vida de maricinha Não sabia o que fazer Só que não tinha dinheiro Com a cara de pau De sucia, eu sou legal Leva a vida na esportiva E é que toda essa estreia Passa de uma brincadeira Resolvi dar um malé Parou na ponta, abriu a porta No estante, me liguei Quando olhei pra frente Foi de cara com a valência E pensa logo, gritei Levou-se a moral E uva Olha que uva Olha que uva Olha que uva 200 quilos e 50 Que era só de pedagão Arrastando no chão E essa menina não se enxerga Cheia de cozinora Os paramos é observar Moleque, isso não pensa em você Eu só vou de lua Agora que eu sou refém E uva Olha que uva Olha que uva Olha que uva E uva Olha que 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 uva Olha a palminha na mão, galera Joga a mão de cima Que um beijo gostoso me deixa louco Me chama, me chama, me chama E vem cá, fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim E sei lá, fala de amor pra mim Agora é mais ou menos assim, ó Vamos ver o sol se for Do namorado fazer amor Fazer amor Olhar a lua por detrás das rochas E falar do nosso amor Sei que você me ama e eu te amo E eu não vivo sem você Naquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Mas vem cá, fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Seu beijo gostoso me deixa louco, louco, louco Seu corpo menina me faz delirar Seu beijo gostoso me deixa louco Seu corpo menina me faz delirar Vem cá, fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim E sei lá, fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Vamos ver o só se for Namorar, fazer amor Fazer amor Olhar a lua por detrás das rochas E falar do nosso amor Sei que você me ama e eu te amo Eu não vivo sem você Naquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Mas vem cá, fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Sei lá, fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Então vem cá, vem Mas vem cá Tô louco pra te beijar Seu beijo me deixa assim, assim Sei lá, fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Arrepentando E até o F&M Quem gostou dá um gritinho Vamos embora Vocês gostam, né? Gostam sapatinho, gosta? Olha a quebradeira, moçada Harmonia Requebra, 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 requebra Sim Pode falar, pode, 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 de mim Requebra, 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 requebra Sim Pode falar, pode, 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 de mim Requebra, requebra, sim Pode falar, pode, 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 de mim Que de mim Pode falar, pode, 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 de mim Pode, 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 ritmi Pode, 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 ritmi Pode, pode, agora é pras mulheres, senhor Deusa de marró, jeito sensual E quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval Deusa, Deusa de marró, jeito sensual E quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval E eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois o homem não vive se os seus sentimentos não há de mentir Já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois o homem não vive se os seus sentimentos não há de mentir Requebra, 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 sim Pode, 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 ritmi Requebra, 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 sim Requebra, 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 sim Pode, pode, ritmi Faça o que quiser Agora essa moçada cantando comigo, como é que é? Eu também quero vocês Faça o que quiser Faça o que quiser Diz, diz, diz Vai no som, vai no som, vai no som, galera Embaixo, embaixo, embaixo Em cima, em cima, em cima Embaixo vai, embaixo vai Embaixo vem Em cima, em cima, em cima Requebra! Requebra, 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 requebra E pode falar, pode, pode, pode Requebra! 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 Requebra sim, pode falar! Pode, 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 ridimir! Requebra! Diga! Pode, 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 ridimir! Pode, pode, pode rir de mim Pode, pode, pode rir de mim Pode, pode, pode rir de mim Galera cantando comigo, vai Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer De amor, na, na, tô ouvindo não, vai Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Requebra, 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 requebra sim Pode falar, pode, pode, pode rir de mim Requebra, 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 requebra sim Pode falar, pode, pode, pode de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode, pode, pode de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode, pode de mim Então vai no chão, vai no chão, vai Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, vai, embaixo, vem Embaixo vai Em cima, em cima, em cima, em cima Requebra, 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 requebra sim Pode falar, pode, pode, pode ir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode, pode, pode ir de mim Arremeta! Esse passo é muito difícil Samba! Menina, chega pra cá Na dança do pezinho que agora eu vou mostrar Menina, vem aprender Tá ralando bonitinho, quero ver você vencer Menina, chega pra cá Na dança do pezinho que agora eu vou mostrar Menina, vem aprender Tá ralando bonitinho, quero ver você vencer Piatã FN, diga! Virna lá no pezinho, para ver se ela te beija Lá no pezinho, para ver se te deseja Rala no pezinho, para ver se ela te quer Pelo doidinho pra ganhar nessa mulher Não, no pezinho, para ver se ela te beija Rala no pezinho, para ver se te deseja Rala no pezinho, para ver se ela te quer Pelo doidinho pra ganhar nessa mulher A mão direita na cabeça e a outra na boquinha Vá descendo, balançando, remecendo a cinturinha O dia tá na cabeça e a outra tá putinha Vai descendo o palacinho, é a besteira se torna E rala no pé, sim, vem para comigo E rala no pé, sim, pra ver se ela te beija Rala no pé, sim, pra ver se te deseja Rala no pé, sim, pra ver se ela te quer Tô doidinho pra ganhar essa mulher É no pé, sim, pra ver se ela te beija Rala no pé, sim, pra ver se te deseja Rala no pé, sim, pra ver se ela te quer Tô doidinho pra ganhar essa mulher Você já ralou, você já perdeu, agora se liga que quem vai descer sou eu Você já perdeu, agora se liga que quem vai descer sou eu Agora mece essa bundinha e vá descendo devagar E agora mece essa bundinha e vá subindo devagar E agora mece essa bundinha e vá descendo devagar Mexe, manhinha E agora mece essa bundinha e vá subindo devagar E agora mece essa bundinha e vá subindo devagar E vá lá no pezinho, vá ver se ela te beija Vá lá no pezinho, vá ver se te deseja Vá lá no pezinho, vá ver se ela te quer Eu tô doidinho pra ganhar essa mulher Vá lá no pezinho, vá ver se ela te beija Vá lá no pezinho, vá ver se te deseja Vá lá no pezinho, vá ver se ela te quer Eu tô doidinho pra ganhar essa mulher A mão direita na cabeça e a outra na boquinha Vá descendo, balançando, remexendo a cinturinha É só arrebentar, é só arrebentar galera Vá lá no pezinho, vá lá no pezinho Vá lá no pezinho, vá ver se ela te beija Vá lá no pezinho, vá ver se te deseja Vá lá no pezinho, vá ver se ela te quer Eu tô doidinho pra ganhar essa mulher Vá lá no pezinho, vá ver se ela te beija Vá lá no pezinho, vá ver se te deseja Vá lá no pezinho, vá ver se ela te quer Eu tô doidinho pra ganhar essa mulher O tia já ralou, você já aprendeu Agora se liga que quem vai descer sou eu Já sei, já aprendeu Agora se liga que quem vai descer sou eu E agora mexe essa bundinha e vá descendo devagar E agora mexe essa bundinha e vá subindo devagar E agora mexe essa bundinha e vá descendo devagar E agora mexe essa bundinha e vá subindo devagar Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir este prazer Vem ver a alegria desfilar E a galera pra gritar Eu quero amar você Canta comigo! Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir este prazer Vem ver a alegria desfilar E a galera pra gritar Eu quero Agora pras meninas! Que coisa linda Neste verão eu poder te amar Que coisa linda Vem junto com a harmonia Vem se balançar Se eu tô na chuva com você Quero me copiar Agora joga essa mão em cima, moçada! E joga a mão pra cima A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança e fudia Que coisa linda Vem pra amanhã E joga a mão pra cima A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança e fudia Que coisa linda Vem pra amanhã Manda pra essa galera Da cia de dança Põe todas! Curanera nona Vem ver A avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir este prazer Prazer! Vem ver A alegria desfilar E a galera Pra gritar Eu quero amar você Que coisa linda Vem tiveram eu poder Te amar Que coisa linda Junto com a harmonia Vem se balançar Se eu tô na chuva Abraça Tony Reinaldo Vou te olhar Olha lá teu corpo Junto ao meu corpo Agora joga essa mão de cima Arrebenta lá Joga a mão pra cima E a mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança e fudia Que coisa linda Vem pra amanhã E joga, joga, joga A mão pra baixo E pega no joelho Dá uma baixadinha Balança e fudia Que coisa linda Vem pra amanhã E joga a mão pra cima E joga a mão pra cima Ah, a mão pra baixo Pega, joga, joga Vem se usa da Bahia Balança e fudia Que coisa linda Vem pra amanhã E joga a mão pra cima A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança e fudia Que coisa linda Vem pra amanhã Eu sou do ar O armonia Ei! Você já viu esse swing aí? Esse é o sucesso Com a harmonia do samba E aconteceu Chegou, mãe Quem não viu Não viu E quem não viu E perdeu E a nova dança Chegou E aconteceu Errou, mãe Quem não viu De quem não viu E quem não viu E perdeu E a nova dança Chegou, mãe Opa! E do lado, pro lado Do lado, pro outro Do lado, pro lado Do lado, pro outro Vai do lado, do lado Do lado, pro outro, pro outro Agora arrebenta, moçada E joga do lado, pro outro Do lado, pro outro Deixar a cabeça e o pescoço E eu não me peguei Deixar a cabeça e o pescoço E eu não me peguei Deixar a cabeça e o pescoço E chega de mansinho Você vai se encantar Quando a nova dança Com a harmonia Vai manchar Arrebenta, piadão E joga do lado Do outro Do outro Do outro Sozinho Para frente Mexa a cabeça Em primeiro lugar De movimento Mexa a cabeça E o pescoço Você é no balanço É no balanço Vai no pescoço Eu negro Na cabecinha E é no balanço É no balanço Vai no pescoço Eu negro Na cabecinha Eita, bubu Diga Aqui na harmonia, meu irmão Ninguém se dá Ninguém tolera É todo mundo dançando Bota baixinho Que minha galera vai cantar E aconteceu Quem não ficou E quem não viu E a nova dança E aconteceu Quem não ficou E quem não viu Mandei meu cavalo chorar Eita! E aconteceu E aconteceu Diga! Chegou Quem não ficou Não viu E quem não viu Perdeu Agora eu queria minha banda baixinha Mais baixa ainda E que a galera jogasse Na palminha da mão Agora cantar Só eu e a galera Na palminha da mão Vai! Aluxiana! E aconteceu Na palminha da mão Quem não ficou Quem não ficou E quem não viu Não viu Na palminha da mão E aconteceu Quem não ficou E quem não viu Biotan FM Mágica! E do lado, do lado Do outro e pro outro Do lado, do lado Do outro e pro outro Do lado, do lado Lindo galera Arrepenta a funião E vai do lado, do lado O time não anda Do lado, do lado Opa! E joga do lado, do lado E joga do lado, do lado Arrepenta a galera Joga do lado e do outro O dançocinho para bem Mexa a cabeça e o pescocinho Se move em bem Mexa a cabeça e o pescocinho Se move em bem É do balanço negado 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 O pescocinho negado É do balanço negado E eu sei que no boi-boi Você dança muito bem Se dança no balanço É dança sim Eu sei que no boi-boi Você dança muito bem É dança sim Chega de mansinho Você vai se cantar Quando eu bati E joga do lado E do outro Arrepenta a galera Mexa a cabeça e o pescocinho Se move em bem Mexa a cabeça e o pescocinho É do balanço negado É do balanço negado E é do balanço negado É do balanço negado É do balanço negado A cabeça e a cabeça É do balanço negado É o balanço nega, não gostou se o negro É o balanço nega, não gostou se o negro Arrebenta, galera! É a chumada mandosa É a harmonia do samba mais suave E saia da harmonia do samba é aqui Diga! Eita! E saia da harmonia do samba, a dança nova acabalou Essa dança tão gostosinha, a galera se ligou E ela agacha, mexe o samba com você Empirando a budinha pra seu homem enlouquecer Empirando a budinha pra seu homem enlouquecer Então agacha, mãe, sobe devagar Mexendo gostosinho, rebolando sem parar Então agacha, mãe, sobe devagar Então agacha, mãe, sobe devagar Mexendo gostosinho, rebolando sem parar Então agacha, mãe, sobe devagar Vai mexendo gostosinho, rebolando sem parar Mandei meu cavalo chorar Arrebenta, harmonia E saia da harmonia do samba, a dança nova acabalou Essa dança tão gostosinha, a galera se ligou Essa dança tão gostosa e a galera se ligou E ela agacha, 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 mexe o samba com você Empirando a budinha pra seu homem enlouquecer Empirando a budinha pra seu homem enlouquecer Então agacha, mãe, sobe devagar Mexendo bem gostosinho, rebolando sem parar Então agacha, mãe, sobe devagar Mexendo bem gostosinho, rebolando sem parar Se tivesse um monumento um pedaço, meu campeão Desembole bem gostoso, devagar, devagarinho Desembole bem gostoso, devagar, devagarinho Devagar, devagar, devagar Senão vai mais pra xantinho Desembole bem gostosinho, rebolando sem parar Sobe devagar, devagar, que pode matar a farinha ou desembola Sobe devagar, devagar, devagar Não agacha, mano, sobe devagar Mexendo bem gostoso, rebola, não se para Sobe devagar, mexendo com o chocinho, rebola, não se para Mantenha meu cavalo, chora, opa! É quebradeira pura, galera! Mantenha meu cavalo, chora, opa! Mantenha meu cavalo, chora, opa! Que dança tão pirada, eu acabei de aprender Foi lá na barrigueira, na quadra do malê E vovô, a criancinha, já estou ficando aflito Vou pra frente, vou pra trás, na dança do esquisito Joga! Bonito, bonito, bonito E é na dança do esquisito Eita! Tá bonito, tá bonito E é na dança do esquisito Tá bonito, tá bonito E é na dança do esquisito E é na dança do esquisito E abra as penas um pouquinho, volte um lado pra descer Jogue uma mão na nuca e deixa a outra se perder Todo mundo tá gostando, mas será o menino? Eu vou pro lado, vou pro outro, na dança do esquisito Tá bonito, tá bonito É na dança do esquisito Arrependendo Tá bonito, tá bonito E é na dança do esquisito E a dança não é Fiemi Tá bonito, tá bonito É uma dança que eu quero Tá bonito, tá bonito Chora Ricardo Sace de ouro E dança tão virada eu acabei de aprender Eu lá na Bahia e terra Na quadra do Malê Que vovô a criancinha já estou ficando aflita Pra frente, pra trás Na dança do esquisito Diga aí Está bonito, bonito, bonito E é na dança do esquisito Tá bonito, tá bonito Agora é o seguinte, Déco Bota baixinho Bota baixinho Moisés Martins aqui, vem cá Mandei meu cavaco chorar Segura da suigueira E aí E aí E aí E aí E aí Música Falou o seguinte, baixinho, manda baixinho A galera do Bahia, cadê a galera do Bahia? Mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima Vamos fazer o seguinte, fazer uma disputa aqui, pequenininha aqui Só a galera do Bahia na palma da mão, vai E bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate Ih, rapaz, o mais século, o mais século também, seu Bahia, simbora E bate, e bate, e bate Cadê a vitória? Cadê a vitória? Faz o seguinte, mandar o cavaco chorar que tem gente aqui que vai quebrar aqui Mandei meu cavaco chorar Vai no sapatinho, vai Vai no sapatinho que eu vou atrás E vai no sapatinho, vai, vai, vai Olha aqui, vai no sapatinho que eu vou mexendo Agora vem mexendo, vai Agora vem mexendo Pra trás, pra trás E dá uma tremitinha, vai E dá uma tremitinha E eu vou atrás, simbora Tá bonito, tá bonito, tá bonito Tira E é na dança do esquisito Quebra Tá bonito, tá bonito E aí E é na dança do esquisito Tem dor ou para a bala Tá bonito, tá bonito É na dança do esquisito É na dança do esquisito Bonito, bonito, bonito E tá bonito, tá bonito Tirai E é na dança do esquisito Quebra, tá vai E tá bonito, tá bonito E é na dança do esquisito Tem dor ou para a bala É na dança do esquisito É na dança do esquisito É na harmonia E quando o samba é duro E minha preta fica mole O menino é pequeno E quando eu mexo com o pote Eu vou no meu dia É só chegar no samba E quando o samba é duro E minha preta fica mole E quando eu mexo com o pote Agora vamos botar a mãozinha na cabeça E quando eu mexo com o pote Vamos botar a mãozinha e pega esse clima E quando a sonha se repete Mexe a mão na cabeça Solta o sorriso pra mim Roda aqui, roda aqui Roda, vinha Pés pega nas cadeiras Bate na palma da mão Pés pega nas cadeiras Bate na palma da mão E pra frente E pra frente E pra frente E pra frente E pra trás E mali, mali, mali E mali, mali, mali Mas quando o samba é duro Menina pequena Eu vou no miúdinho É só chegar no samba Mas quando o samba é duro Mas quando o samba é duro Menina pequena Eu vou no miúdinho Eu vou no miúdinho Vamos botar essa mozinha na cabeça agora, galera Vamos botar a mozinha na cabeça, vai Mexe Solta o sorriso pra mim Roda aqui, roda aqui, roda o criouco Mexe pegando as cadeiras Bate na palma da mão Mexe pegando as cadeiras Vamos pra frente, viva Vamos arrebentar, viva E pra frente Vai, vai, gente E pra trás Lindo, galera Vai, vai, vai E pra frente Vai, vai, gente E pra trás Mexe, mexe Vai, vai, vai E vale, vale, vale E vale, vale, vale E vale, vale, vale E vale, vale, vale Isso é quebra-teira Eu disse mexe com a mão na cabeça Solta o sorriso pra mim Roda aqui, roda aqui, roda o criouco Mexe pegando as cadeiras Bate na palma da mão Mexe pegando as cadeiras Bate na palma da mão Segura que eu vou na frente Vai, vai, gente Olha que eu vou atrás Vai, vai, vai Olha que eu vou na frente Vai, vai, gente Olha que eu vou atrás Vai, vai, vai Limão, 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 limão 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 Essa menina só que é escoça Quando começa ela não quer mais parar Pouco de tudo já passou até o irmão Joga a mão pra cima, bate palma e vai no chão Joga a mão pra cima, bate palma e vai no chão E coça a cabeça, coça o ombro Toça a barriguinha e também o joelhinho Toça a cabeça, coça o ombro Toça a barriguinha e também o joelhinho Tá de que pão, chega! Tá de que pão, tá de que pão, tá de que pão E pode se coçar, tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar, se eu trago a novidade com uma nova sensação E essa coceirinha é a onda do erão Ela diminui quando estou acompanhado Quando ela aumenta tem um chato do meu lado Quando ela aumenta tem um chato do meu lado Coça a cabeça, coça o ombro Toça a barriguinha e também o joelhinho Toça a barriguinha e também o joelhinho Toça o ombro Toça a barriguinha e também o joelhinho Tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar, tá de que pão, tá de que pão Tá de que pão, tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar, se eu trago a novidade com uma nova sensação E essa menina só quer se coçar Quando começa ela não quer mais parar Tanto de tudo já passou até limão E joga a mão pra cima, bate pão e vai no chão Joga a mão pra cima, bate pão e vai no chão E ela coça a cabeça, coça o ombro Toça a barriguinha e também o joelhinho Toça a cabeça, coça o ombro Arrebentando, arrebentando, vai! Tá de que pão, tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar, tá de que pão Pode se coçar, tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar, pode se coçar E eu trago a novidade com uma nova sensação Essa coceirinha é a onda do verão Ela diminui quando estou acompanhada Quando ela aumenta tem o chave do meu lado Quando ela aumenta tem o chave do meu lado Goça a cabeça, coça o ombro Toça a barriguinha e também o joelhinho Toça a cabeça, coça o ombro Toça a barriguinha e também o joelhinho Tá de que pão, tá de que pão Tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar Tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar Tá de que pão, tá de que pão Tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar Tá de que pão, tá de que pão Tá de que pão, tá de que pão Pode se coçar E quem gostou dá um gritinho Eu quero ver todo mundo cantando comigo Não sei o que é que falta pra essa amadação Sério que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta de o que diz Que eu só te amo e não te satisfaz Amar como eu te amo até o que eu não queria Mas o que vou fazer sempre tem solução Então quem te gosta sem recordar Faz bem só pro seu egg, mão pro coração Oh, coração Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sempre sou teu chão, teu corpo seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê, não vê Mas eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor O coração é quem diz Eu aceito todas suas crises Me arrependo só do que você me diz Mas quando a gente ama Mas quando a gente ama eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu e a gente é agradável mais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama e não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta sem recordar Faz bem só pro seu egg, mão pro coração Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Parece que às vezes vivo de mentiras Há tarde ilusões que não tem nada a ver Mas eu que sou teu chão, o teu corpo seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê, não vê Mas eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E finjo que acredito no que você me diz Pois quando a gente ama eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Feliz Laiá, 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 laiá Eu não sou o homem mais feliz Laiá, 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 laiá Banda baixinho, harmonia Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém te sabe te ama e não te sabe Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta se é covardia Faz bem só pro seu愛, mão pro coração La, laiá, 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 laiá Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu corpo seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê, não vê Mas eu não digo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração quer vendir E eu aceito todas as suas crises E vejo que acredito no que você me diz Pois quando a gente ama eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Feliz Eu sou o homem mais feliz E aí Se inscreva no canal 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 Falar no canal Se inscreva 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 no canal E aí Eita E aí 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 E aí